O nome da senhora? Maria Penha. Maria da Penha. O que aconteceu, Maria? Então, a minha filha foi diagnosticada com câncer mortal. Seis meses de vida. O médico deu seis meses para ela? Um mês de vida. Só que isso, ela estava em Portugal. Está, né? Lá. Aí o médico falou, tem que arrumar um jeito de você voltar. Porque você não vai poder ficar aqui com medo dela falecer lá e dar tudo aquela problema todo. Aí ela falou assim para mim, mãe, eu não, aconteceu isso e isso, e ela foi falando, né? Aí eu falei assim, olha, vai lá na igreja, procura a igreja, vê onde tem uma igreja aí universal, pede um óleo, vai se ungindo e usa a sua fé agora. Que o caminho você já sabe, ela era da escolinha. Mas não quis nada com Deus, né? Aí eu peguei, e eu buscando aqui, na corrente dos 70, buscando, as lágrimas caíam no chão. Porque tinha dia que ela falava assim, mãe, eu não comi, eu não consegui comer, eu estou com enjoo, eu não consegui comer. Falei, a minha filha vai morrer lá. Eu falei para Deus, mesmo que ela morra, mas eu quero que o Senhor salva ela. Mesmo que morra, não tem problema. Aí ela lutando lá, eu lutando aqui, lutando aqui na corrente, buscando, buscando. Aí quando foi um dia, chegou sexta-feira santa, passada, do ano passado agora. Ela pegou e foi num evento lá em Lisboa, arrumaram um ônibus e foi num evento. Aí ela foi carregada, o povo carregou ela, colocou no ônibus e tudo mais. Aí todo mundo, incrédulo, as pessoas que estavam ali em roda dela, viram a cura dela. Ela foi curada na hora da oração forte lá do evento. E aí ela pulava, pulava e corria, pulava e corria, ninguém acreditou. Porque ela teve um câncer nos seios e daí virou um tumor nas costas. Esse tumor ele deu na coluna, na vetra. E aí ela não andava. Então aí ela tinha que andar com a bengala e alguém segurando ela. Isso quando ela já estava boa, porque antes ela não conseguia nem levantar da cama. Só com a bolsa quente, colocava aquela bolsa quente, mas mesmo assim ela chorava, chorava a noite toda. É fotos dela ali? Isso. Está curada hoje? Curada. Quem lembra? Alguém viu na internet esse evento? Eu lembro, o Bispo Macedo fez lá no estádio. Quem chegou a ver? Foi o ano passado, na Sexta-feira da Paixão, não é? Foi muito forte, foi. Sexta-feira da Paixão. Curada agora. Olha, hoje ela está na Força Jovem. Hoje ela está na Escolinha e ela está no CPO. Às vezes Deus tem que permitir um problema para salvar a pessoa, não é? Bem forte para o nosso Deus. Obrigada.